Mal saiu, já te abatei Mal saiu, já te abatei Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Mal saiu, já te abatei Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Ela saiu sem stress E como tem um bom ass E colocou um bom dress Pra desenhar o seu ass Ela saiu sem stress E como tem um bom ass E colocou um bom dress 1, 2, 3, 4, 4, 5 Mal saiu, já te abatei Quem duvidava que ia bater Tu dava que ia bater, tu dava que ia bater 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 É maru, no chapa, no clave, mano Já está bater, na escola, na zona O beat é nice, já está bater Já está bater, já está bater Já está bater, 1, 2, 4, 1 Mal saindo, já está bater Já está bater, mal saindo, já está bater Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Ih, essa cena é mesmo nice, man Desse jeito, essa cena me convence, man O que curandeiro achaste? Ih, isso até parece um milagre Maputo Nyebani, Gaza, Tati, Atena, Pula Moçambique, 1, 2, 4, 1 Mal saindo, já está bater Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Quem duvidava que ia bater Duvidava que ia bater Você está bater